Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje a gente vai conferir as estreias de séries de janeiro, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E no dia 1º de janeiro a gente já tem a estreia da série Spin Out, primeira temporada na Netflix. Aqui uma patinadora vai precisar lidar com os problemas familiares dela e lutar contra os próprios demônios internos para conseguir retomar a carreira. Essa série apareceu em tratar de questões bem importantes de competição, inveja e superação. Olha, eu pretendo assistir. E no mesmo dia vai ter a estreia de Messiah, primeira temporada no Netflix. Nessa série, uma agente da CIA investiga uma figura bem carismática que começou ali um movimento espiritual e começou a provocar instabilidade política. E essa é uma história de ficção, então ela não é baseada em fatos reais. E eu confesso que eu fiquei bem interessada. E no dia 4 vai estrear a minissérie Drácula na Netflix. Eu fiquei bem empolgada aqui com essa minissérie. E na sinopse oficial fala aqui que a lenda do Conde Drácula se transforma com novas histórias aqui. Elas vão dissecar então os crimes sangrentos desse vampiro e vão revelar ali as suas maiores fraquezas. Então assim, eu realmente gostei e eu vou assistir certeza. No dia 10 vai estrear a segunda temporada de Titãs na Netflix. Aqui nessa temporada a gente vai ver ali a turma toda treinando juntos ali para melhorar as habilidades de cada um e trabalhar como um time. Eu gostei da primeira temporada e eu espero que eles arrumem ali aqueles probleminhas que aconteceram na primeira temporada. Aliás, para quem ainda não assistiu, a gente tem um vídeo sem spoilers de análise dessa primeira temporada. E no dia 12 vai estrear The Outsider, primeira temporada na HBO. E essa é uma série baseada aqui na obra The Outsider do Stephen King. E essa é uma série ali de mistério e investigação policial, mas tem aquele toque ali de coisas sobrenaturais que o Stephen King adora colocar nas obras dele. E eu realmente espero que seja uma ótima produção ali baseada na obra dele e que não entre ali para aquela safra de próximas adaptações. E no dia 17 vai estrear a segunda temporada de Sex Education na Netflix. Eu curti bastante aqui a primeira temporada dessa série e eu confesso assim que eu fui sem dar muito crédito assistir a primeira temporada. Mas sabe o que me surpreendeu muito? A história assim é bem cativante, os personagens são bem envolventes. Eu vou assistir essa segunda temporada e provavelmente aqui vai rolar uma análise no canal. E no dia 23 vai estrear Star Trek Picard, primeira temporada aqui na Prime Video. E essa série que ela vai contar a vida e a história do capitão Jean-Luc Picard depois dos acontecimentos de Jornada nas Estrelas da Nova Geração. E no dia 24 vai estrear a parte 3 do Mundo Sombrio de Sabrina na Netflix. E eu assisti muito pouco dessa série, eu realmente quero correr para me atualizar, porque eu acho assim a história bem interessante, acho que todos os personagens são bem legais. Então vou dar um corridão aqui para conseguir acompanhar essa terceira parte. E no dia 30 vai estrear Não Fale com Estranhos, primeira temporada na Netflix. Então ele mostrou ali que o Adam, ele é um pai de família, e ele está misturado ali numa rede de mentiras, violência, conspiração, e ali ele vai assim correr para descobrir a verdade. Então vamos ver se vai ser uma boa série. E no mesmo dia vai estrear Ragnarok, primeira temporada na Netflix. Com invernos quentes e grandes tempestades, uma pequena cidade ali da Noruega, ela parece estar indo ali para o apocalipse, que eles chamam de Ragnarok. Mas um adolescente começa a se sentir um tipo de deus. Então eu fiquei assim ó, bem interessada. Vamos ver qual é que era essa série. E aí pessoal, o que vocês acharam aqui das séries de lançamento de janeiro? Comentem aqui embaixo para eu saber a opinião de vocês, deem um like nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!